Hey From Villers! Tudo bom com vocês? Mais um domingo e mais um vídeo de From aqui no canal E hoje vamos falar sobre o final da terceira temporada Meu Deus, foram tantas semanas acompanhando essa terceira temporada Foram tantos episódios ali que não sei muito o que falar até o momento Eu preciso juntar todos os meus pensamentos sobre o que foi essa terceira temporada E eu quero fazer um vídeo só falando da experiência no geral de assistir a temporada Mas o último episódio que acabou de chegar, que é o décimo, foi interessante Teve muita resolução aí de enredos que a gente tava até então naquele grande mistério de O que é isso? O que é aquilo? Aqui nesse décimo episódio eles conseguiram responder muitas coisas Mas mesmo quando eu penso que muitas coisas foram respondidas Ainda assim tem tanta coisa ainda pra ser respondida, pra ser desenvolvida aí Na próxima temporada, que no caso vai acontecer A gente já tem a confirmação, graças ao bom Deus A quarta temporada sai em 2026, vai demorar um ano a mais Tipo, gente, um ano a mais Eu imagino que eles vão lançar a quarta temporada lá no começo do ano, talvez em abril Assim como foi a segunda temporada Então eu imagino que vai ser mais ou menos isso, né? Eles vão começar a gravar provavelmente a próxima temporada em fevereiro de 2025 Vão terminar provavelmente ali na metade de 2025 as filmagens E vão deixar ali na pós-produção pra colocar efeito, edição, enfim Muita coisa pra fazer uma série acontecer E assim, são 10 episódios Se fossem 10 episódios que tivessem uma grande história Eu até pensaria, nossa, faz sentido Mas eu tô pensando que a quarta temporada vai demorar mais Porque as roteiristas tão tendo ideias boas Então eles tão tentando juntar ideias boas pra construir o enredo da quarta temporada Vai ser uma temporada com menos barriga e com mais história Então eu tô pensando positivo pra quarta temporada E vai ser a melhor temporada dessa série, eu tô sentindo Mas eu não tô aqui pra falar da quarta temporada Que ainda vai demorar muito pra gente falar sobre ela Tô aqui pra falar do final da terceira Que teve muita coisa rolando, né? Teve Jim morrendo no final que eu fiquei Oh, meu Deus, eu sabia que ele ia morrer Mas eu não achei que eu ia sentir tanta a morte dele quanto eu senti Eu achei que eu ia ficar, tipo, ai, tudo bem Mas, gente, eu senti a morte dele Também teve o desenrolar do que aconteceu com a Eloise E o sorriso retornou nosso queridíssimo sorriso Não mente, eu sei que você tava sentindo falta dele tanto quanto eu tava Então, é isso, agora a gente tá o sorriso de volta Uhuuu E antes de começar a falar sobre esse episódio Sobre todos esses enredos Já deixa o like, que é importante Escreve aqui no canal pra próximos conteúdos e séries de filmes E não esquece de comentar lá embaixo o que você achou do episódio Com essas teorias pra quarta temporada É, fala aí todas as teorias que vocês tenham Porque depois eu vou ler os comentários Pra fazer o vídeo aí que vai sair durante a próxima semana Comentando o comentário de vocês Que eu adoro fazer esse tipo de vídeo Ah, e só um recadinho antes da gente continuar Não sei se eu vou fazer análise semanal de Earth Abrides Que é a nova série da MGM, né Se vocês assistiram o último episódio aí por meios alternativos Vocês devem ter visto o sneak peek que saiu no finalzinho do décimo episódio Eu achei uma sacada muito legal do canal Colocar esse sneak peek E eu gostei do que eu vi Então, quero fazer um vídeo sobre o primeiro episódio E dependendo da retenção de vocês Se vocês acompanharem os vídeos Eu faço semanal, todo domingo Assim como aconteceu com o From Mas, se não tiver uma retenção boa Deixa a vida me levar A vida leva eu E deixo passar essa série Mas eu quero assistir E assim, já tô fazendo análise semanal de Silo Todo fim de semana Então, todo sábado vai ter um vídeo de Silo aqui no canal Ou sexta, né Depende aí Eu tô pensando em só postar no sábado Mas, já tá saindo o vídeo Já tem vídeo sobre os dois primeiros episódios da segunda temporada Essa série é muito boa Então, se você é fã de From Assista a Silo na Apple TV Plus Que vocês vão amar E eu já assisti quase que a temporada toda Porque a Apple me mandou com antecedência Olha, o negócio tá bom Tá pegando fogo, gente O mistério é delicioso Eu já li os livros também E eu sei o quão legal é o mistério dessa série Mas enfim, vamos falar de From Então tá, vamos começar esse vídeo falando do Victor Que conversou com o Menino de Branco no episódio passado E até disse aqui nesse episódio Que o Menino de Branco não foi nada útil pra ele E sim, tipo Eu até entrei numa questão comigo mesmo Sobre o que é o Menino de Branco Ele tá querendo ou não ajudar Por qual motivo ele nunca fala Por que ele não deixou o Victor cortar a árvore São muitas perguntas Que esse final não trouxe respostas sobre ele Então vai ficar pra uma quarta temporada, talvez E eu digo talvez Porque a gente não sabe Se eles vão renovar pra uma quinta Daí depois a gente viu o Harry conversando com o Victor E o Harry tá naquela fase De tentar entender o que o Victor tá passando Então ele tá tentando sempre abraçar o Victor Nas maiores situações aí que ele tá vivendo, né Ele tá vivendo um momento bem pesado em Fromville E tem muita coisa rolando na cabeça do Victor Tanto que ele até leva o Harry pra ver Onde ele enterrou a Miranda e a Eloise Então a gente teve finalmente um desenrolar aí sobre onde está a Eloise A Eloise morreu Então lá no passado Mas por que que o Victor nunca mencionou isso pra gente? Por que que o Victor nunca mostrou esse lugar pra gente? Não sei, ele esperou o pai dele chegar na cidade pra mostrar onde estava a mãe dele E a Eloise enterrada Tudo bem que ele até fala Ela era muito pequena Eram muitas partes de corpo E aí ele foi juntando Eu sei que isso é traumático Uma criança ver a própria irmã dilacerada A própria mãe também dilacerada Não é algo legal Então ele teve que enterrar Ele teve que superar tudo isso sozinho Então assim, a cabeça do Victor é uma bagunça E eu sinto muito essa dor que ele sente Eu gosto muito de como o ator expressa isso E transparece isso na tela pra gente Tanto que eu acho ele um ator muito foda Só que fica muito aquelas perguntas na minha cabeça, né Por que o Victor não dialoga? Por que o Victor sempre fica escondendo as coisas? E parece que ele é mais doido do que são das ideias Então acaba que essa questão entra na minha cabeça E eu entendo que muito disso é por causa do trauma que ele tem De enterrar a própria mãe, enterrar a própria irmã Mas ele poderia ter falado antes, né Sobre a Eloise A gente gostaria de ter ouvido E assim, o Victor se sente mega culpado pela morte da irmã e da mãe, né Porque se ele não tivesse falado sobre o que ele ouviu Saindo da boca do menino de branco Que era pro Christopher salvar as crianças A Miranda provavelmente não teria tentado passar pela árvore Não teria sido morta pelo sorriso Então ele sente essa culpa até hoje De perder a mãe e perder a irmã Ele acha que foi culpa dele Elas terem morrido Sendo que não foi culpa dele Ele era uma criança Ele realmente não sabe o que ele tava fazendo Então assim, não é culpa dele e ponto E eu entro nesse ponto agora Antes da gente continuar falando do próximo enredo Que é da Costa Gente, a policial Costa Chegou estranhamente nessa terceira temporada E até agora ela não tem um papel muito relevante dentro da história Ela é só uma personagem nova Mas a gente sabe que Fron não dá ponto sem nó Então, a Costa chegou ao mesmo tempo que o Harry E o Harry é o pai do Victor Será que a Costa seria a reencarnação da irmã dele? Até porque esse final de temporada trabalhou esse conceito de reencarnação Então será que a irmã do Victor reencarnou dentro do corpo da Costa? E aí ela vai ter alguns flashbacks ao longo da próxima temporada E a gente vai identificar que ela é a Louise O Victor é o Victor no caso O Harry agora tá lá, que é o pai dele E a Miranda é a Tabitha Mas assim, eu até agora não entendi também o conceito da Miranda e do Jade Serem um casal dentro de Fromville E eles tiveram uma criança que foi sacrificada e eles tentaram salvar Sei lá, isso não me desceu ainda Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso Quero trazer até um pouco mais do aprofundamento desse conceito aí Desses personagens no vídeo com spoilers Que vai ser semana que vem Mas assim, deixa os seus comentários aí embaixo Sobre o que você acha sobre esse rolê do Harry ser marido da Miranda Mas a Miranda aparentemente ter tido um rolê com o Christopher E daí a Miranda e o Christopher tiveram um filho Que tava dentro desses rituais aí de Fromville Quem era esse tal filho? Olha, muito rolê Muito rolê Talvez seja um triângulo amoroso Quando ela ficou presa ali em Fromville Ela acabou se envolvendo com o Christopher, não sei Passei que tem algo de estranho E tem algo de estranho na verdade em todo o enredo Porque se a gente parar pra pensar Se aquele pessoal que são os monstros São os primeiros habitantes ali da cidade Então não existia monstro antes deles E sendo assim, por que que eles venderam as crianças? Qual o motivo deles venderem as crianças Pra elas se tornarem imortais Ou pra eles se tornarem imortais Isso ficou muito ambíguo Mas muitas questões entraram na minha cabeça Quanto eu assisti esse final E tipo, mais perguntas começaram a ser feitas por mim mesmo Parece que mesmo dando respostas pra algumas coisas As perguntas pra outras coisas começam a surgir Porque parece que o enredo não se encaixa Só que assim Vou voltar pro ponto que eu tava desenvolvendo Que é Eu acho que pode ser que Fromville trouxe a costa Pra ser a ressurreição da Eloise Porque ela chegou junto com o Harry E a gente tá vendo que A cidade queria trazer todas as pessoas que já morreram de volta Isso na minha visão E... enfim Será que vai chegar mais habitantes na próxima temporada? Não sei Fica essa dúvida E ainda falando do Victor No episódio anterior a Tabitha abraçou ele E acabou descobrindo Que ela e a Miranda tinham alguma conexão Até então ela não sabia que ela e a Miranda eram a mesma pessoa Mas ela conta pro Jim sobre o abraço Conta que ela teve uns flashes bem esquisitos E o Jim acaba meio que entendendo tudo isso Que a loucura da cidade tá afetando todo mundo Que ele tem que estar do lado da mulher dele Apoiar ela Apoiar os desses dois que ela tem Ele vai até o Jade E o Jade conta pra ele sobre o que a Tabitha contou pra ela E chama ele pra ajudar E eu adorei isso Gente, quando o Jim começa a fazer as coisas certas Ele vai de vala Puta merda Daí o Jade chega lá pra Tabitha E começa a falar sobre o rolê de energia Sobre aquela coisa de transcender Sobre reencarnação E como a alma tem energia E ao mesmo tempo a energia não some, né? Ela só pode se realocar em outro lugar Então assim, o Jade deu aquela palestra ali Porque ele é inteligente E eu adoro essas palestras do Jade Pode sempre dar palestras assim, Jade Eu acho que são palestras que agregam diferente de outras palestrinhas que acontecem aqui na série Que não agregam em nada Mas mesmo com todo esse rolê de falar sobre energia Sobre isso, sobre aquilo Esses personagens ainda não tinham descoberto O que eles precisavam descobrir Que envolvia ali as árvores das garrafas Aquele rolê das raízes, né? Que faziam aquele desenho esquisito Nas cavernas que o Jade mesmo fala E também o que eram os números que estavam dentro das garrafas Tipo, o que que são esses números? E eu fiquei chocado quando a pessoa que eu menos esperava que resolvesse o mistério Foi o responsável por ajudar a resolver o mistério Que foi o Dean Ele fala E se os números forem notas musicais? E eu fiquei Hum... Eu já sabia porque já tinha me falado spoiler Mas eu fiquei Nossa, Dean Nossa, Dean Você finalmente ajudou Bem na hora que você tá pronto pra pisar ali na vala Daí com essa ajuda do Dean O Jade destrava na sua cabeça Uma melodia Uma música Ele começa a lembrar de algo Algo do passado dele, obviamente, né? Da vida passada dele E o Jade pega o violino, toca as notas dessa música ali Na frente da árvore das garrafas E quando o Jade começa a tocar esse violino As crianças da Gakui começam a aparecer O Jade e a Tabitha O Jade e a Tabitha começam a olhar pra elas E o Dean acaba não conseguindo ver Mas parece que elas estão seguindo a música que o Jade tá tocando E as crianças aparecem na frente da Tabitha E falam que a palavra Gakui significa lembrar E tipo assim, essa palavra não existe no discurso É uma coisa criada pra série E a série poderia colocar qualquer significado Que todo mundo ia ficar Oh meu Deus, é verdade Isso significa isso Até os próprios personagens também iam ficar assim Tipo, oh meu Deus Então assim, tem umas coisas que a série tá fazendo Que eles tão simplesmente tentando tapar buraco E tá tudo bem, né? Fazer o quê? Daí o Jade e a Tabitha Tem um momento ali muito esquisito Quando eles ouvem a palavra Gakui E descobrem o significado que é lembrar Que é basicamente o momento onde eles Lembram da vida passada deles O Jade fala que ele e a Tabitha Costumavam a tocar essa música Pra ninar as crianças no passado Já que ele e a Tabitha São o Christopher e a Miranda Que reencarnaram nesses corpos novos Então eles já tiveram na cidade antes E o Jade até fala Que ela, a Tabitha no caso Ou a Miranda no caso Com o Christopher Era um casal lá no passado E tipo, como assim era um casal? De onde saiu esse enredo? E eles tinham até uma filha Sim, eles tinham uma filha Quem é essa filha? Será que essa filha era ou não era a Eloise? Tipo, não tem desenrolar sobre esse enredo Seria engraçado pensar Que o Harry nunca mencionou a Eloise Por quê? Porque ela nunca existiu Na linha temporal dele Então assim, ela foi realmente Criada e feita, né? Tipo assim, a Miranda engravidou Quando ele estava em From View Então seria interessante esse enredo E aí até explicaria no começo da temporada Mas acabou que no ponto da temporada O Harry menciona a Eloise Então ela realmente existiu Na linha temporal dele Então pode ser que a Miranda E o Harry não tiveram a Eloise Tiveram outra filha Então talvez o Victor tenha outra irmã E quem seria essa outra irmã? Ou meia irmã, sei lá E aí eu fico naquele questionamento Essa criança aparentemente fazia parte do ritual Das crianças que foram mortas em From View Mas onde o Victor e a Eloise entram nisso? Como o Victor não sabe que ele tinha outra irmã Já que a Miranda, do antepassada Falou que eles estavam tentando salvar a filha deles E o Christopher também O Victor não lembraria que a mãe e o Christopher Tavam tendo um caso Ou sei lá, uma relação lá dentro em From View Tipo, não faz sentido Faz sentido pra vocês Porque eu tô perdidinho Esse rolê de reencarnação me deixou doido Mas ao mesmo tempo também me fez pensar muito Me fez pensar até numa coisa que assim Não sai da minha cabeça A Tabitha lembrou das pulseirinhas E eu lembraria do que? Se eu voltasse das roupas da Insider Eu não largaria a mão das roupas Principalmente dessa camiseta Ó, essa camiseta que eu tô usando Gente, confortável Bonita Anti-odor Ela tem tantas qualidades Você pode usar em From View Você pode usar numa festa Você pode usar pra ir pra academia Você pode usar pra dar um rolezinho no shopping São várias utilidades Uma só camiseta É maravilhoso Você pode até comprar um conjuntinho da Insider Que você vai ficar estiloso Bonito E ó, quem avisa amigo é, hein? Então vou até trazer um cuponzinho de desconto Que a Insider fez Porque eu tô com uma parceria muito legal com eles Onde vocês vão lá no site deles E vocês vão encontrar diversos produtos já com descontos Vocês aplicam meu cupom Vocês vão ganhar até 40% de desconto em alguma peça Então assim, ó É desconto que não acaba mais É qualidade Essa peça dura muito tempo Vocês vão ver o quanto as roupas da Insider Tem uma qualidade incrível E vocês vão se apaixonar pelos produtos deles Então usa meu cupom Apoia a nossa parceria Porque isso vai ajudar muito aqui o canal Vai me ajudar bastante Então façam isso Aproveita os descontos Depois me conta se vocês gostam tanto dessa roupa Quanto eu E agora vamos passar pro enredo do Boyd Que chama o Eldian pra conversar Que logo no começo do episódio O Eldian faz aquela cara de tapado Quando ele é chamado pra conversar E aí ele senta na cadeira E faz cara de tapado de novo Nossa, eu só tava vendo minha mão na cara dele Que eu tava com raiva E ainda mais ele fazendo todo aquele teatrinho, né Da Bíblia Ai, porque vocês tem que ter fé Ele falando que a mulher de Kimono era um anjo Eu falei Meu filho, se toca Você tá num lugar cheio de monstro Que rolê de anjo é esse, meu filho? Quando o Ellis foi pra cima do Eldian Eu até falei Olha, um banana fazendo alguma coisa Depois de 10 episódios ali fazendo bananice Aparece agora no final Querendo ser um machão Pelo menos tentou fazer alguma coisa, tá? Então assim, vou dar um ponto positivo pra você Mas continua sendo um banana Daí o Boyd começa a tomar medidas um pouco mais drásticas Pra resgatar a Fátima E ele vai pegar umas ferramentas E quando ele tá pegando as ferramentas O padre aparece pra ele E o padre é nada mais nada menos Que uma alucinação da própria cabeça do Boyd E o padre joga tanta verdade na cara do Boyd, gente Que eu fiquei Oh, meu querido Ai, como é bom ouvir muitas verdades Ele falou que quando foi a Fátima matando a Tilly O Boyd nem pensou duas vezes em salvar ela, né? Levou ela ali, escondeu ela Porém, quando é os outros O tratamento é mega diferente Eu amo que essa temporada O Boyd levou lapada seca da cidade o tempo inteiro Foi lapada da dona Foi lapada da costa Foi lapada da própria cabeça dele Que no caso foi ali o padre E ainda tem gente que fala Mas gente Ele ajudou o cara dando o talismã Ele ajudou a Sarah Ele ajudou a Nanã Ele ajudou no passado, gente Eu sei isso Não apaga o passado dele, tá? Mas aqui ele está sendo hipócrita Ele está sendo uma pessoa ruim nessa terceira temporada Não tem como mudar isso Os próprios personagens estão falando isso Todo mundo está vendo Todo mundo está notando Os roteiristas colocam os personagens para falar Para ver se o público nota E o público ainda passa a mão na cabeça dele Eu admiro muito os fanboys Porque vocês são realmente muito devotos a ele Então parabéns para vocês Eu adoro isso Mas o gostinho de eu estar certo De estar analisando os episódios dessa maneira De ver que o Boyd realmente quebrou E ele está fazendo cagada Atrás de cagada É delicioso, sabe? De ter essa confirmação de que isso estava certo Ai, que delícia E o próprio Boyd sabe que ele está errado Porque se você for parar para pensar O padre é a cabeça dele falando com ele mesmo Então ele sabe que ele está errado Mas os fanboys acham que não Até porque o Boyd mesmo se faz de sofrido Para a própria alucinação da cabeça dele Falando que ele está fazendo o seu máximo Que ele está tentando Daí ele vai lá com as ferramentas E começa a torturar o Eldin, né? Pega o martelo, bate na mão dele Ainda bem que a costa aparece Dá uma paradinha ali nele Assim, eu não estava do lado do Eldin Eu não estava do lado do Boyd Eu estava do lado da Discord Então eu estava adorando esse momento Mas antes da costa aparecer A câmera tira a foto sozinha ali E a foto é da casa do Boyd Que ele comprou com a esposa Antes deles pararem ali em From View Então ele ficou um pouco bem desestabilizado E o Eldin fala para o Boyd Que a câmera tirou a foto daquela casa Para representar Que eles estavam indo para casa Então que o que ele estava fazendo Para a Fátima não era algo ruim Ajudar todos ali a saírem de From View Obviamente isso não ia acontecer Mas ele achava que ia E aí quando a costa tira o Boyd Dentro do quarto Depois dele está torturando o Eldin A Sarah vai lá e resolve a situação Arranca o olho do Eldin Ai a Sarah fez isso, fez aquilo Diva, ajudou Ajudou Para mim ela já se redimiu Já se redimiu Tudo bem que eu não estava muito do lado Assim do pessoal encontrar a Fátima Na verdade eu estou do lado da Discord Nessa série Tudo que der Discord Eu estou gostando Porque é Movimenta pelo menos a trama Mas a Sarah fazer isso Intensificou o episódio Eu falei Isso aí Sarah Estou do seu lado E aí ela descobre Que a Fátima está dentro do galpão E a Fátima lá dentro Está surtando né Ela ficou o episódio inteiro surtando Primeiro que ela tentou cortar A própria barriga A mulher de kimono falou Não vai não amor Não vai não Pegou a mãozinha dela E colocou o caco ali no pescoço Para ela se matar Mas obviamente isso não aconteceu A bolsa da Fátima estourou Começou a sair ali o bebê E a mulher de kimono É parteira A gente descobre nesse momento Que ela é parteira Porque ela faz o parto da Fátima E tira aquele troço Dentro dela Aquela aberração E eu fiquei Ô senhor Essa série não está a ponto de estar indo né Tipo a entidade que era A mulher de kimono Que aparentemente Não podia muito interagir com as pessoas Começa a interagir do nada Nos episódios finais Consegue fazer um parto de um bebê Um bebê que nem é um bebê Que na verdade é um monstro Para onde essa série está indo? Para onde? Daí o Boyd e o Kenny e o Elis Encontram a Fátima Resgatam ela ali Tem ela em segurança nas mãos Mas o bebê dela Acaba sendo levado Pela mulher de kimono ali Para as cavernas né Onde os monstros vivem E nesse meio tempo A gente acaba descobrindo O real significado Dos monstros né A gente descobre Que os habitantes da cidade lá Os primeiros habitantes de Fromville Viraram os monstros né Que aparecem aí a noite Depois deles sacrificarem as crianças Para eles viverem para sempre E aí fica aquela dúvida né Quem viveria para sempre? Os habitantes né Os pais ou as crianças? Tipo Ficou uma coisa muito ambígua Até conversei sobre isso No começo do vídeo né Mas o ponto é Que depois deles fazerem isso A consequência foi Eles se tornarem os monstros É isso E acaba que a gente vê Nesse finalzinho de enredo Que o bebê da Fátima Vira o sorriso Sim o sorriso está de volta E eu amei a transformação dele Quando ele começou a lhe sair De dentro daquela placenta Que se transformaram no sorriso Eu nunca fiquei tão feliz Nessa série quanto eu fiquei Gente eu estava do lado do sorriso Estava sentindo tanta falta dele E quando ele apareceu Foi o momento mais feliz do episódio Eu já sabia que ele apareceu Mas ver ele aparecendo Foi uma sensação boa E eu acho que foi um dos motivos De eu ter gostado tanto desse episódio Porque assim A temporada inteira foi Com o episódio filler né Quero desenvolver um pouco melhor Sobre isso lá no vídeo Só sobre a temporada no geral Mas chegar nesse momento E ter essa cena Até me fez esquecer um pouco Dos episódios arrastados Que a gente teve E a gente acaba vendo O netinho do Boyd Nascer nessa cena maravilhosa E ele é literalmente O neto do Boyd Se a gente parar pra pensar Isso é bem esquisito E ele já nasce sorrindo né Porque o sorriso Nunca deixa de sorrir E antes da gente passar Pro enredo final Eu acho legal trazer o ponto De que o Randall Começou a surtar nesse episódio Mais do que ele já estava surtando né Os barulhos na cabeça dele Das cigarras Estavam ficando mais e mais altos E ele estava Literalmente indo a um ponto De colocar um desfibrilador Na própria cabeça Pra ver se o barulho parava Mas a Marielle impediu ele Então assim Eu fiquei meio chocado Porque eu não esperava Que acontecesse isso E a gente descobre Que a própria Marielle Não está bem das ideias Ela entende o que o Randall Está passando Só que ela não expressa né Que ela não está bem Até porque a Christian Não está bem do pé Então a Marielle Está meio que segurando a barra E eu queria muito saber O que ela está tendo ali De alucinação Porque a gente sabe Que o Randall Está ouvindo as cigarras E a Julie Está tendo aquele rolê ali Em relação a caverna Que ela passou Nas ruínas Então muita coisa aconteceu Para os personagens E eles três estão conectados De alguma forma Principalmente a Julie E fala pro Ethan Sobre as ruínas Quando ela passou Para as ruínas Transportou para outro lugar Num espaço-tempo Diferente no passado E aí o Ethan fala Que ela é a mandarilha Da história Que ela pode voltar No tempo Para eventos Que já aconteceram E ela fala Que gostaria de salvar A Tai Chiang Salvar também O Thomas Que é o irmão dela E dele né Do Ethan Então ela gostaria De alterar o passado Mas o Ethan fala Que ela não pode Alterar o passado Que ela só pode voltar E ver as coisas Que já aconteceram E isso por um lado Ajudaria a gente A entender Os mistérios de Fromville Mas por outro Também não impactaria Muito no futuro Então as coisas Continuariam iguais A gente só entenderia Mais os mistérios E para mim Já é muito benéfico isso E a gente vê No final do episódio Que realmente O que o Ethan falou É real Porque a Julie Do futuro né Aparece no passado Para tentar salvar o Jean Por quê? Porque o Jean Estava em perigo Ela está ali Com o cabelo curto Que é uma peruca Tenebrosa Acho que a coisa Mais gostadora do episódio Nem foi o sorriso Saindo da placenta Foi essa peruca Que a Julie estava usando Ela estava com esse cabelinho Curto, correndo Tentou avisar o Jean Sobre o que aconteceria com ele E o Homem de Terno Amarelo Apareceu Que para mim Foi simplesmente esquecida Aquele desenho das cavernas O vermelho gigantesco Foi simplesmente esquecida E agora adicionaram Esse cara do Terno Amarelo Que eu achava Que esses outros vilões Que eu mencionei Poderiam ser o grandão Da história sabe O maior vilão Mas eu acho que esse velhinho Tem cara do maior vilão Tanto que ele parece Que ele é bem forte né Porque ele ataca o banana do Jean Ataca a Julie também Que tenta ajudar E ele arranca o pedaço Do pescoço do Jean Na maior facilidade Eu fiquei Caralho Tipo assim Eu não era o maior fã do Jean Confesso Todo mundo aqui Não é o maior fã do Jean Um pouquinho pesado E ainda ser morto Por uma cópia Do Sr. Epaminondas De Casa Monstro Vocês sabem Que é o Sr. Epaminondas Esse carinha aqui ó Ele parece Sr. Epaminondas Esse cara aliás Mas sei lá Foi pesada essa cena E eu não fiquei tão feliz Quanto achei que eu ficaria Vendo o Jean morrer Mas pelo menos Teve uma morte né E a gente ficou Com aquele mistério no final Porque o cara de Terno Amarelo Antes de matar o Jean Fala Você não deveria ter deixado Sua esposa Abrir aquele buraco na casa E aí ele mata o Jean E eu fiquei Por quê? Porque foi ali Que começou tudo? Eu acho que foi Acho que foi o ponto de partida Pra Tabitha começar A investigar mais Pra Tabitha ir atrás As crianças Pra Tabitha começar A ver os Agakus Mas ainda tem muita coisa Pra acontecer Em relação a tudo Que eu mencionei nesse vídeo Primeiro Eu gostaria de saber Um pouco mais Sobre aquele rolê Que o Jade e a Tabitha falam Que eles sempre voltariam Pra cidade mais de uma vez Que a primeira tentativa De salvar as crianças Não deu certo Que foi quando eles eram Miranda e Christopher E aí teve outras tentativas Que outras tentativas foram essas? Tipo a gente não sabe A série também não desenvolveu E deixou o ambíguo Eu também fiquei pensando muito Sobre a Marielle A Julie E também o Randall Terem pontos muito importantes Pra essa história E eles podem ser personagens Que vão ter um significado legal Até porque Se a gente for parar pra pensar O Randall Tem alguma conexão esquisita Com a cigarra E ele pode por algum motivo Conseguir materializar as cigarras E as cigarras Atacarem os monstros Fazendo assim Ele ter esse poder especial Assim como a Julie Pode voltar no tempo Então ela tem um poder ali De meio que teletransporte Ou projeção astral Algo desse tipo E a Marielle A gente não sabe qual o poder dela Eu tô falando sobre o poder né Meu Deus Pra onde essa série tá ainda Mas a gente não sabe Qual a qualidade Ou esse poder que ela tem Porém eu imagino Que ela tem algo Também acrescentar E se esses três Derem as mãos Se unirem Gente talvez eles possam Ser a chave Pra tirar todo mundo da cidade Pra acabar com os monstros Eu acho que eles são importantes Eu acho Acho que assim Eles adicionaram a Marielle Na segunda temporada E ela não teve relevância A mesma coisa que aconteceu Com o Randall Tipo assim Qual a relevância do Randall Nessa história Ele parece só mais o personagem Mas ver eles sendo Desenvolvidos dessa forma Traz algo na minha cabeça Que edifica Tudo isso que a gente tá vendo Até a mesma Julie Que é filha da Tabitha E a Tabitha é a reencarnação da Miranda Então será que ela também Tem alguma linhagem interessante Será que a filha que morreu Lá no ritual Foi reencarnada Na Julie Por isso que a Julie Tem essa habilidade especial Deixem aberto aí Deixo aí jogado nos comentários Pra vocês teorizarem Pra gente falar no próximo vídeo Mas é isso Tem muita coisa pra gente conversar Eu vou finalizar esse vídeo aqui Com todas essas questões Tem mais questões aí Que vocês podem colocar nos comentários Mas eu quero que vocês tragam Todas as teorias que vocês têm Quero ler no próximo vídeo E é isso gente Era isso que eu tinha pra falar Sobre From Sobre esse episódio Gostei desse final de temporada Mas foi uma temporada complicada E ó Recadinho novamente Não esqueça de acompanhar Os vídeos de Silo Que eu vou fazer todo fim de semana E também quem sabe Jerry Farbrides Que vai lançar na próxima semana No próximo domingo Então é isso que eu tinha pra falar Não esquece de deixar o like Que é importante Se não me deixou Se inscreve aqui Pra próximos conteúdos De série de filmes E comenta muito lá embaixo Que eu quero ler todos os comentários De vocês Eu fico por aqui gente Grande beijo Até o próximo vídeo E tchau